Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do apostolado católico da família Raimann. E hoje nós vamos falar sobre anedotas. Bom, como diz a Carol, isso é apenas um nome chique para piadas, né? Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber todas as nossas atualizações. E se você já nos acompanha há algum tempo, não esqueça também de dar aqui o seu gostei, né? O seu joinha, de comentar esse vídeo, dizer para nós o que você achou desse tema e compartilhar também com os seus amigos, ok? Bem, na minha família, e eu vou falar assim, não essa minha nova família, Carol e o Miguelzinho, né? Mas na minha família de tempo de solteiro, né? Com o meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós crescemos ouvindo o seu Ted, né? Meu pai, contar muitas piadas. Meu pai sempre foi muito engraçado, sempre contou muitas piadas. E é, né? Meu pai é vivo, hein, gente? Meu pai é vivo. É uma figura. É engraçadíssimo. E vem para cá de vez em quando, né? E está para vir daqui a uns dias de novo, né? E conta muitas piadas para o Miguel e faz o Miguel rir, né? E o Miguel se diverte bastante. E assim foi a nossa infância. Nós crescemos ouvindo muitas piadas. De certa forma, isso acabou me influenciando também, né? E eu gosto de contar piadas. Eu gosto de fazer a Carol rir. E a Carol tem riso frouxo, né? Muito fácil, né? O Miguel também, o tempo todo dando risada aqui com as minhas bobagens, minhas besteiras. Mas a gente tem que ter bem claro que nós somos católicos, nós buscamos a santidade. Então não é qualquer tipo de piada que se possa fazer, né? E aí nós resolvemos levantar essa questão aqui nesse vídeo para vocês. Será que convém a um católico contar piadas? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários para a gente, para a gente poder conversar sobre isso. Para algumas pessoas pode parecer surpreendente. Mas não só contar piada não constitui pecado, né? Pecado algum. Como também faz parte de uma virtude humana. A qual Santo Tomás de Aquino dá o nome de eutrapelia. Que é uma expressão grega que quer dizer literalmente graça, bom humor, divertimento. É verdade, Carol. O doutor Angélico reflete sobre essa virtude considerando que a alma, assim como o corpo, precisa de descanso, especialmente após alguma atividade mais trabalhosa. É necessário buscar o remédio à fadiga da alma em algum prazer. Ele diz, afrouxando o esforço com que nos entregamos à atividade racional. Esse prazer o ser humano encontra nos jogos e brincadeiras com os quais busca a diversão da alma. Trata-se de práticas necessárias de tempos em tempos, para desanuviar a mente, por assim dizer, recompor as próprias energias e continuar a séria jornada dessa vida rumo à eternidade. E como todas as virtudes, porém, também essa exige a aplicação de uma reta medida. Quem conta piadas deve tomar, sobretudo, um tríplice cuidado, como orienta ainda Santo Tomás de Aquino. O primeiro deles é o de não se comprazer em atos ou palavras torpes, nocivas, maliciosas ou até maldosas. Com isso, proíbem-se brincadeiras indecentes, principalmente de matéria sexual, além de zombarias que rebaixam até a dignidade humana, incitam o ódio ou o preconceito aos irmãos. Pois isso seria pecar contra a benevolência devida ao próximo. Nas palavras do apóstolo, nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. É verdade. A segunda cautela a tomar diz respeito à gravidade da alma, que não devemos perder nem quando nos divertimos. Acautelemonos ao querer dar descanso à alma, adverte, nesse sentido, Santo Ambrósio de Milão, para não destruirmos totalmente a harmonia, que é como o concerto das boas obras. A eutrapelia não deve ser vivida, entre parênteses, por assim dizer, como se fosse algo desvinculado das demais atividades de nossa existência. Ao contrário, é justamente por sermos filhos de Deus, chamados ao prêmio da bem-aventurança eterna, podemos, sim, alegrar-nos e sorrir, brincar. Foi o que fizeram muitos santos e santas da igreja em suas passagens por essa terra, deixando entrever com isso a graça e a inocência das crianças, sem as quais o próprio Senhor advertiu que não entraríamos no Reino Celeste. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! E por fim, é necessário que os divertimentos em que tomamos parte aconteçam sempre nas circunstâncias devidas. Isso é, que aconteçam no tempo e no lugar apropriados e que sejam feitos com as pessoas certas. Portanto, nós vimos que contar piadas, anedotas, palavras engraçadas, frases engraçadas, jogos, divertimentos, se fantasiar de palhaço, enfim, essas coisas todas são saudáveis. Elas fazem bem para a nossa alma e, inclusive, muitos santos aqui nessa terra já fizeram isso. Mas nós temos que ter determinados cuidados. Entre os determinados cuidados, o que eu acho que me toca mais é nessa questão da malícia, da sexualidade, porque eu cresci ouvindo esse tipo de piadas. E hoje, às vezes, eu vou contar uma piada e... Opa, essa não. Me policio, né? Então, por exemplo, vocês querem ouvir aqui uma piada bem suja e bem pesada? É, o elefante tropicou, caiu numa lama, no pasto de lama, né? Bem grande, bem suja, bem pesada. É, tem vezes que não tem graça nenhuma. Tem vezes que não tem graça nenhuma. É, tem vezes que não tem graça nenhuma, piadas. É só para você ter uma ideia de que você tem que pensar em coisas, né? Que são engraçadas, que são bacanas, que são legais, às vezes nem tão engraçadas, como a Carol falou, que me deixou até sem graça. Mas que, na verdade, não ferem os mandamentos, não vão ferir ali o sexto mandamento, né? Você não vai pegar contra a castidade, não vai ferir a dignidade de um outro ser humano, né? Não vai ofender uma pessoa. E você também, que eu acho muito importante, já indo para o final aqui, não sei se a Carol quer complementar mais alguma coisa, mas já indo para o final da minha fala, é que existe local e pessoas adequadas para você brincar, tá? Então você tem que saber que, às vezes, a sua brincadeira, ela é inconveniente, ela é desagradável. Você está achando legal, você está achando bacana, você está achando que é engraçado, mas o outro, o irmão não está gostando, né? E você não precisa ser um gênio para você perceber que ele não está gostando. E ele não precisa vir e dizer assim com todas as palavras, olha, meu irmão, para de fazer isso que eu não estou gostando. Não precisa. Basta você olhar no olho dele, basta você olhar na atitude, como que ele reagiu àquela brincadeira. E, às vezes, a pessoa não reage bem à brincadeira, você faz de novo, e no próximo encontro você faz de novo, e um mês depois você encontra ele e você faz de novo, até uma hora que ele vai acabar explodindo com você. Então vamos ter o cuidado de brincar na hora certa e com as pessoas certas. Por isso que a gente costuma brincar aqui dentro de casa, né? Aqui dentro de casa, em família, esposa, esposo, filhos, né? E aí, na rua, as pessoas que me conhecem, nossa, mas ele é tão sério! É verdade! Ele é tão sério, ele quase nem sorri, não dá para imaginar o professor Heiman fazendo piada dentro de casa. Mas é porque você sabe com quem, quando, onde, quais são as circunstâncias e que tipo de piada que você pode fazer. É, o mais interessante, o mais importante que eu vejo de tudo isso, é que você tenha essa questão da eutrapelia, né? Da alegria de viver mesmo, né? A alegria de um Cristo ressuscitado que vive em você, né? Então, o que é muito bonito, assim, que eu vejo no meu marido, é isso. Que todos os dias ele quer sempre refletir também essa alegria, né? Então isso é uma coisa muito dele. Eu gosto muito, né? Como a gente falou aqui, quando ele me faz rir, ele sempre me faz rir, na verdade, várias vezes ao dia. Mas isso é interessante fazer parte da vida do cristão. Por quê? Porque nós precisamos ser alegres, né? Nós precisamos ser pessoas radiantes, porque Cristo está vivo e está em nós, né? Nós temos que refletir essa alegria também. É, o Santo Padre, o Papa Francisco sempre reflete sobre isso. Que o cristão, ele tem que mostrar que é feliz, que é alegre. Porque o que seria de nós se fôssemos cristãos tristes, né? Cabisbaixos. Então nós temos que refletir a alegria da ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã, ao meio dia, tem vídeo novo aqui no canal. Orando com o Padre Pio. Não perca! E amanhã, ao meio dia, tem vídeo novo aqui no canal.